olá pessoal muito obrigado por ver nossos vídeos vamos começar de fazer nossa demonstração do nosso novo produto aqui é um repetidor de gps para a área estendida que dizer onde o local disponível está 100 metros do local a ser projetado aqui pode ser um subsolo fundo de garagem enfim fundo de um prédio de um galpão então tem 100 metros de distância um lance de 50 metros de cabo outro de 50 e outro de 3 metros então vai um amplificador no meio outro aqui no meio final e uma antena ativa amplificada na ponta aqui tá bom então os cabos aqui RGC213 outro RGC213 e um RGC58 mais fino 3 metros também e os pontos aqui dos amplificadores é alimentado com a fonte 110 220 e a antena ativa é alimentada mas a alimentação vai para um DCBOK que vai pelo cabo para alimentar a antena tá bom então a antena ativa uma antena passiva e esse é o circuito nós temos ele aqui na prática com as fontes com as fontes o repetidor dois né que é esse aqui ó aliás perdão esse repetidor aqui é esse aqui repetidor um a gente pintou de verdinho para uma ordem na hora da instalação né e esse aqui o repetidor dois que é esse daqui ó aqui ó e aqui é a antena passiva ó e antena ativa eu coloquei no vídeo tá lá externa lá né lá de fora mas eu coloquei no vídeo a foto do local que ela está instalada lá colocado do lado da janela e aqui é o nosso repetidor ó e antena passiva e ativa ela opera no sistema ó GPS, clonas, galileu e o baidu que é baidu lá chinês então quatro sistemas né o que que a gente ganha com isso mais precisão e mais sinal de satélites ó aqui na sala já tem um pouquinho de sinal né ó nos receptores e os repetidores estão desligados a gente monitora ele pela fonte tá com o circuito blindado aqui devido a alta frequência de operação né então vou ligar ele agora aqui ó vou ligar aqui a energia já aparece aqui também nas duas fontes aí os sinais começam a subir aqui ó tá vendo perdinho a precisão começa a melhorar ó precisão de um metro tá vendo que ainda precisam dizer que tem um sinal forte de gps e aqui é o sistema que está trabalhando vou dar um cancelamento aqui ó aqui tá vendo aqui ó os triângulos estrela bolinha quadradinho então sistemas de GPS, Clonas, Galileu e Baidu lá para o chinês, muito bacana né, e aqui os níveis amplificados então a distância de 100 metros a gente está trazendo o sinal né projetando aqui por essa antena que são os receptores, que projeta até 10 metros aqui ó, para você ligar um rastreador um sistema de que precisa né do sistema GPS de constelação de satélites, muito legal né eu vou desligar aqui a gente vê o que acontece, desligar agora, um 3 aqui ó, desliguei os sinais desaparecendo, vendo que as barras caem né, e os celulares que são modernos eles conseguem receber um sinal melhor, mesmo desligado ainda né, mas vai caindo atualizando né, e usou uma somatória para fazer uma integração do sinal, tirar uma amostra, aí batendo o sinal forte com o sinal fraco e a média vai caindo até zerar, então, muito legal né, está mais afastado já, muito bacana né, eu vou ligar novamente ó, está subindo ó, então esse nosso repetidor ó, primeiro repetidor do Brasil, desenvolvido pela nossa engenharia aqui na nossa empresa, e agora uma segunda versão, que é uma extensão, quer dizer, você consegue puxar de uma distância maior ainda, até 50 metros nesse lance de cabo, e 50 metros nesse lance de cabo, e esse daqui, o mais curto possível né, no caso que está com 3 metros de cabo enrolado aqui, e permite você ter o sinal de GPS no local onde não tinha anteriormente, bom, muito obrigado por ver nossos vídeos, agradeço aí, aproveitando aí, segue nosso canal, e deixe esses comentários aqui, um abraço aí, até a próxima aí, valeu. Olá pessoal, segue aqui nosso repetidor de sinal de GPS, Baidu, Clonas, Galileu, tá, enfim, é o primeiro repetidor nacional desenvolvido aqui no Brasil, hein, vamos deixar os vídeos aqui na sequência aqui né, com a demonstração do equipamento como um todo, aqui é os duas fontes né, dois modos de amplificadores, opera aqui nos casos específicos, 100 metros de distância, e uma antena passiva aqui, vamos deixar pra frente também, a antena ativa ligada lá fora, aqui é o sistema que ele trabalha, GPS, Clonas, Galileu e Baidu, que é o chinês, aqui é a constelação, clica aqui pra gente ver, clica medindo, né, e o correspondente é esse aqui, e é isso daí, somos uma empresa de engenharia com mais de 10 anos de mercado, hein, gerando empregos aqui no Brasil, hein, ó, desligar o GPS, ó, como é que os níveis desaparecem, ó, e aí vou ligar novamente, ó, na reguinha aqui, ó, liguei, ó, os níveis subindo, aí a precisão vai abaixando, ó, até chegar a um metro, zero, depende do sistema, aqui, tá vendo, ó, um metro, zero, zero, conforme vai ficando mais tempo, vai mostrando, e é isso daí, valeu aí, até a próxima, hein, E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri